Salve, salve heróis! Dom Leon mais uma vez, canal Kingdom. E dessa vez, trazendo pra vocês mais um videozinho de Ragnarok Mobo aqui no canal. E hoje, nós vamos dar over. Pois é, gente. Assim, ontem eu dei mochila no corredor pro pessoal. Fiz duas levas. Demora pra cacete pra fazer esse troço, mas fiz duas levas. Espero que o pessoal tenha gostado. Vou fazer mais vezes, claro, pra ajudar o povo, mas... De modo geral, foi bem interessante, sim, pra trocar ideias com o povo, mostrar também. E, ao final da live, eu perguntei o que preferiam pro vídeo de domingo. E aí, o pessoal falou que gostaria de um overzinho. Então, vocês pediram, vocês vão ter overzinho, então... Vocês viram ali que eu comprei 20 machados. Então, assim, eu estourei meu caixa da donzela. A donzela está zerada. Eu comprei na live, pra ficar bem claro o que eu ia fazer. E por que eu escolhi esse machado, né? Eu ainda pedi pra escolherem qual ia ser. Se ia ser a pó ou o machado. Porque o machado... Esse último efeito aqui, cada mais um de refinamento, ele dá mais 2% de Ignorar Defesa. E com isso, no novo negócio aqui, vocês podem ver que tem justamente este machado. Eu passo, justamente, o Ignore Def em cada over, né? Então, por conta disso, eu vou fazer. Na real, ele está dizendo aqui que é 1% de Inteligência e 2% de Ignorar Defesa. Na real, ele não é esse efeito. O efeito dele é em cima de over. Ele realmente dá efeito em cima de over. Aqui está errado isso aqui. Eles estão botando efeito errado aqui. E... A outra seria essa daqui, né? Que é a Claw. Mas o efeito do... O outro equipamento que eu gostaria muito de fazer também, quem sabe quando eu botar pata de gato aí, se eu colocar em algum... pata de gato pra usar... pra abrir slot, seria esse aqui do Abrei Ball. Né? Pra ganhar mais dano em humanoide. Então, beleza. Vamos começar os overzinhos, então. Primeiro, aquela parte chata, né? Que vai ficar extenso pra cacete no vídeo aqui. Que é o botando todos esses machados no mais quatro. Então... Essa parte chata aqui de botar no mais quatro. Ô... Lady Gaga, dá pra sair daqui? Uhum. Uma Lady Gaga querendo aparecer no vídeo. Eu vou tentar botar dez logo no... E depois eu... Eu tento ir nos mais cinco de cada um dele. E ver o que que dá, né? Não sei. Vamos lá. Muito engraçado a gatinha rodando ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Lady Gaga gostou mesmo de querer aparecer no vídeo, hein? Beleza. Até que não tá tão demorado, né? Eu achei legal porque na animação de over ela roda pra um lado e na animação normal dela ela roda pro outro. Olha lá. Muito legalzinha a gatinha. Olha lá. Muito legalzinha a gatinha. Valeu, Frasco, pela ideia de fazer eu pegar a gatinha. Estou bem satisfeito de ter a gatinha comigo. Até que quando você tem o material, o over não é tão caro, né? O negócio é conseguir o material. Tipo, eu gastei quase 10kk. Só pra ter esse material todo. Já dei over em uma porrada de equipamento. Não gastei quase nada. Hum, acertei mais 5k. Que lindo. Não gastei quase nada. Certo. Agora vamos lá. Certo. Falta um... Falta bastante ainda. Mas vamos lá. Vamos lá que... Que... Tá chegando pertinho do final ali já. E aí a gente vai começar a festa. Apesar de eu já ter acertado um no mais 5k, né? Eu peguei o broche e o sapato de volta porque, obviamente, eu vou tentar também fazer... É... Refino meus equipamentos, os majors também, né? Quando tiver uma sequência meio braba de erro, a gente apela para os majors. Faltam 3... Faltam 3... Faltam 3... E aí, vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A onda dos mais 5 Vamos lá Mais 5 Mais 5 Falhou Nem foi Não está indo porque Foi, mais 5 Estou clicando e não está indo Mais 5 Errou Mais 5 Está bom o negócio aqui Está bonzinho o negócio aqui Espero que continue assim Mais 5 de novo Espero realmente continue assim Está acertando muito E errando quase nada Errou de novo Errou de novo Um quebra Um quebra é brabo Mais 5 Mais 5 Mais 5 Gatinha está brabo Gatinha só e girando Só e girando Falhou Com quebra Falhou Mais 5 Mais 5 Eu deveria ter tentado Mais 6 Foram 2 falhas Com quebra Seguidas Eu vacilei Falhou Falhou com quebra Não Só caiu Falhou Eu vou tentar Eu vou tentar Mais 6 Boa Tinha feito quantos Mais 5 1 2 3 4 5 6 7 1 Fiz 13 Errei 7 Está bom Outro Mais 6 Vamos lá Falhou Falhou com quebra Falhou Outro Outro Mais 6 Esse foi 5 Quebrou E vamos Que vamos Vamos Que vamos Mais 6 Não tem nenhum 4 Não tem nenhum 4 Tem sim Tem 3 Também Quebrado Agora Então agora O 4 1 2 3 4 5 6 7 Está bacana Mais 6 Direto Que lindo Vamos Consertar A capa Estou sem Elone Agora Que eu me liguei Acertou Eu não gostei De ter acertado Não Mas Paciência Que tenho Que tenho Que tenho Vou tentar Acertei Mais 6 Está bom Estou com uma sequência Muito grande De acertos Vou tentar Mais uma vez Forçar o erro Nisso aqui Acertou Está foda E complica Acertou De novo Caralho Vou ter que falhar No machado Que bosta Falhou Vou ter que falhar Em outro Machado Ainda Falhou Será que Volto Voltou Falhou Acertou Eita Que beleza Falhou 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 Também Estava bom De mais Para ser Verdade Naquela hora Falhou De novo Aquela Sequência Estava muito Boa De acerto Ok Quantos estão fora De jogo Já 3 6 9 Ok Estou com 9 Fora de jogo 10 agora E estou com 9 Acertos Em mais 6 10 10 10 por 10 10 por 10 Vamos lá Vou tentar Na capa Errar Falhou Aqui Merda 3 Agora Tá Mais 7 Tentar Ok 2 Mais 7 Já Esse aqui Foi Só quebrando A cara Só quebrando A cara 3 Mais 7 Hora de Gastar O primeiro Mais 3 Para ir Embora Para Reparar Alguma Coisa Foi Para Mais 6 Ok Falhou 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 De novo Ok 4 Mais 7 Preciso de algo Para falhar Agora Não sei Não Vou Tentar Direto Eu erro Tudo bem Errou Errou Também Errou Para mais Seis Não Deu Certo Não Deu Certo De novo Vamos Ver Se o Último Mais Seis Vai Para Mais Sete Não 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 Foi Será Será Que Volta Voltou Será Que Passa Não Quebrou Ok Fiz 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 Quantos 1 2 3 4 5 Nossa Caiu Caiu Muito Vamos Lá Não Pelo menos 1 Mais 8 Me ajuda Isso Obrigado Voltou Para mais Sete Voltou Para mais Sete Também Vou Dar Um Reparo Na Capa Para Dar Uma Forçadinha Nela Ok Isso Outra Mais 8 Que Beleza Quebrou Essa Não A Outra 3 Mais 8 Para Quem Estava Com 5 Mais 7 Até Que Passou Bem Foi Do 6 Para o 7 Que eu Perdi Muito Do 6 Para o 7 Perdi 50% Será Que Algum Pega Mais 9 Falhou Falhou Quebrando Falhou Feião Falhou Também Que Merda Falhou Também Traga Os Shoes Vamos No Broche Também Falhou Meu Irmão Que Sequência Horrível Tentar Acertar O Arco Obrigado Ok De Resto Eu Tento Fazer No Safe Mesmo Esse Último Machado Aqui Por que Tá Faltando Por conta De Over Tem Algum Deles Aqui Que Tá Com Over Elevado Tá Com Over Que Não Dá Para Usar É 1 2 3 4 5 6 7 8 9 É Os Outros Dois São Mais 7 Não Dá Para Usar Beleza Vamos Comprar Assim Mesmo Comprar Um Dele Beleza Cadê O Mais 10 Estou Aqui É Pro Dinheiro Que Eu Gastei Não Valeu Tanta Pena Não Era Melhor Ter Feito Safe Direto Não Não Era Melhor Ter Feito Safe Direto Não Eu Ia Gastar Bem Mais Tá Beleza Ok Agora Vamos Aqui Né Ah Nossa Precisa Das Pedras Ainda Que Bosta Mas Aí Que Tá Cara Ele Tá Realmente Dizendo Que É 1 De Int 2 De Ignore Death Cara Então Então Veio Com Efeito Trocado Pra Gente E Isso Não É Bom Agora Faz Sentido O preço Dessa Porta Caída Então Mas Cara Não Faz Sentido Deixa Só Ver O Outro Equipamento O De Ignorar MDF Então Aqui Wizard Staff Pra Cada Refinamento Mais Um Mais Dois Ignore MDF Ou Seja Ele Tem O Mesmo Efeito Só Que Pra Parte De Pra Parte Física Tipo Não Tá Me Fazendo Muito Sentido O Que Tá Aparecendo Ali Não Mas Vamos Ver Se Eu Consigo Comprar As Pedras De Falta Eu Acho Que Não Deixa Eu Ver É Só Consigo Comprar 20 Pedras Nossa Só Consigo Comprar 10 Por Semana Que Bosta Que Bosta Bem É O Jeito Comprar Isso Aí Paciência Outro Jeito De Comprar Isso Através Da Loja Da Pata De Gato Não É Isso Ou Nem Na Pata De Gato Você Comprar Também Por 5 Pata De Gato Para Isso Tá Maluco Carai Exploradores Legais Dos Jogadores Exploram Muito Os Jogadores Tá Maluco Tá Louco Muita Exploração Dos Jogadores Tudo Bem É Uma Feature Maneiro Mas Que Isso Explora Muito Podia Podia Ser Um Pouquinho Menos Apulsivo Noventa Dessa Pedra É Sacanagem Essa Pedra Só pode Ser Obtida No Na Lojinha Mesmo Só Só no Corredor Foi Onde Eu Dropei Até Agora Tudo E No Brave Shop Que foi Onde Eu Comprei As 10 Ou Se Nem Semana Que Vem Eu Vou Conseguir Isso Ainda Mas Tá Beleza Pelo Menos Eu Tenho Machadinho Para Utilizar No Mestre Ferreira Enquanto Isso Enquanto Isso Vou Utilizando Isso No Mestre Ferreira E Tá Tudo Certo Então Pelo Menos Ganhei Alguma Coisa Para Usar No Mestre Ferreira Enquanto Isso Já Tá Valendo A Pena E Como Estão As Coisas Por Aqui Deixa Tirar Ela Daqui Fazer Ela Comer Hora De Comer Estava Querendo Aparecer No Vídeo Né Lady Gaga Então Agora É Só Hora De Aparecer Brilha Garota Então Brilha Só Brilha Garota Só Brilha Esqueci De Botar De Volta Pro Ovo Então É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo Conseguimos Fazer Um Mais Dez Na Base Da Força Bruta Mesmo Mas Ficamos Com Dois Mais Sete Quebrados Aqui E Vamos Ver Se Se Realmente As Coisas Vão São Do Jeito Que Que Tá Descrito Aqui Ou Do Jeito Que Deveria Ser Né Porque Tipo Mais um De Int E Dois De Ignore Death Tipo Um Efeito Passivo Não É Um Efeito De Over E Coisa Tal Sendo Que Nem Na Arma Tem Esse Efeito Porque Se Vocês Observarem Todos Os Outros Equipamentos Quer dizer Todos Os Equipamentos Quando Você Utiliza Ele Tem Um Atributo Em Alguma Das Linhas Dele Ele Tem Esse Atributo E No Machado Eles Botarem Mais Não Faz Sentido Nenhum Né Então Se Vocês Abrirem Aqui Olharem Né Tipo Olhar Cada Uma Dessas Coisas Você Tem Isso Os Efeitos Descritos Em Alguma Das Linhas E O Equivalente A Ele Na Mágica Diz Perfeitamente A Cada Mais Um De Refinamento Você Ganha Mais 2% De Ignore MDF Então Tipo Realmente Não Faz Sentido Nenhum Ele Ser 1 De Inteligência 2 Ignore Death Como Se O Efeito Dele Fosse Passivo Tipo Passivo Igual Esse Noble Cross Que É Mais 15% Em Undead Né São Os Que Você Não Precisa Dar Over Simplesmente Você Só Equipa Aqui E Já Tá Tudo Certo Ou Se Já Tem O Efeito Então Interessante É Pra Vocês Que Gostam De MVP Essa Bigs Army É Muito Interessante Eu Já Falei Dela Outra Vez Aqui Antes Bom Tempo Atrás Quando Eu Vi Um Royal Guard Utilizando Ela Pra Ficar Matando MVP O Dano Absurdo Que O Dano Absurdo Que O Cara Deu Na Torre De Thanatos Com Isso Então Foi Bem Bem Bizarro Tem Bastante Coisa Interessante Aqui Como Eu Falei Da Bray Ball É Um Que Eu Tenho Interesse E A Claw Também De Modo Geral Mas Como Meu Ignore Def É Baixo Eu Acabei Eu Realmente Prefiro Nesse Momento Quer Zer Ignore Def Meu É Baixo Entre Aspas Eu Tenho 117.2 Mas Assim Eu Já Falei Sobre O Eu Falei Aqui Pra Vocês Sobre A A Robustez Então Por Conto Da Robustez Eu Preciso De Mais Mais E Mais E Mais Então Por Isso Fiz Estou Satisfeito Estou Realmente Satisfeito Dava Para Ter Feito Melhor Talvez Se eu Investisse Direto Em Safe Talvez 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 Tivesse Gasto Um Pouco Menos Eu Falei Que Eu Gastaria Mais Com Certeza Não É Bem Probável Que Tivesse Gasto Um Pouco Menos Porque Somando Que Eu Tô Falando Eu Falei De Um Jeito Mas Eu Tenho Que Lembrar Que Eu Fiz Gasto Com A Donzela Também Então Tipo Se Eu Faço No Safe Provavelmente Eu Gastaria 20kk E Eu Gastei Em Torno De 25 Então Não Valeu Tanto A pena Assim Mas Tá Beleza Tá Beleza Porque Agora Eu Tenho Que Focar Em Outra Coisa Semana Que Vem Eu Vou Conseguir Mais Um Pouquinho De Só Mais Um Pouquinho Aí Na Outra Semana Mais Um Pouquinho Isso Aqui Vai Demorar Pelo Então É Isso Galera Vou Partir Nessa Valeu Aí Abraço A Todos E Eu Fui Tchau